A temática do documentário Terras de Atanasio é sobre uma comunidade quilombola, o Passo dos Bruns, da cidade de São Cepé, e fica entre São Cepé e Formigueiro. A gente faz um estudo, é a Terras de Atanasio, um ensaio sobre a comunidade quilombola Passo dos Bruns. Então ele fala sobre essa comunidade, como é que eles surgiram ali, como é que eles se situaram naquele local, como é a relação das famílias, qual é a relação deles, e qual é a relação deles com o próprio espaço, com o próprio lugar, que eu acho que isso que é o mais rico, para mim, de tudo, de todo o documentário. A gente chegou lá com esse filme através de um projeto chamado Quiricu Vai aos Quilombos. A gente ia levar espetáculos de teatro para dentro dessas comunidades e também íamos fazer a documentação disso, né, falar com a comunidade, ver o que eles acharam, coisa e tal. E veio a pandemia. E a pandemia nos quebrou porque a gente não tinha o que fazer. Não tinha como ir até lá, não tinha como deslocar um elenco de... Na época nós éramos uma equipe de umas nove pessoas, nove e dez pessoas, até uma comunidade que praticamente fica isolada, né, cara. Eles são próximos, mas o vizinho mais próximo deles está a 200, 300 metros. Então eles tinham um certo isolamento. A gente vindo da cidade para lá ficava bem difícil. e então a gente decidiu fazer pelo menos a parte do documental, né, do documentário. E o espetáculo foi gravado, enfim, mas a parte do documentário, daí nós fomos em duas pessoas para lá. Onde a gente dava aulas, né, de audiovisual. A gente fez um projeto também, quer dizer, o projeto contemplava essa parte também de dar aulas de audiovisual. A partir das aulas de audiovisual a gente montar alguma coisa, né, cara. E daí fomos, eu e o Alan, Alan Orlando, que é conhecido editor, né, o Piazão premiado aqui da cidade, e a gente ia para lá, dava aula de fotografia, né, roteiro, montagem, enfim, fazia essas coisas e capturava imagem com elas, né, sobre os depoimentos da comunidade e tudo mais. E a partir disso a gente decidiu que era para ser só um... Era para ser só um registro do projeto. Era só para ser tal, olha, gente, a gente fez o projeto, está aqui, está pronto, está confirmado, né, que a gente fez ele. A gente disse, não, vamos fazer um documentário disso, porque tem entrevistas riquíssimas aqui. E a gente decidiu fazer isso, e, cara, foi... E saiu em 2021, este filme, né, a gente conseguiu montar ele em 2021, e eu, olha, eu me sinto bem orgulhoso, porque eu acho ele tão rico, eu acho ele tão sensível no sentido de família, núcleo, sabe, e essa autossustentabilidade que eles têm também, que tem uma parte que eles falam no filme, né, de, ah, não, aqui a gente planta um milho, planta uma abóbora, aí o que a gente não vê se comer a gente dá para os bichos, aí depois a gente também tem os bichos, e é muito isso, eles conseguem se ingerir, assim, pouquíssima coisa, eles compram da cidade, cara, sabe? Eu acho que isso é interessante. Esse projeto, ele veio através da lei de incentivo ao Dear Blank, e para ver a importância que a gente tem, né, cara, desse tipo de projeto e de incentivo, porque para deslocar, daí, as pessoas, para ir até a cidade de São Cepé, passar o dia inteiro gravando, trabalhando, dando aula embaixo do sol, né, corre para cá, caminha para lá, eu acho que tem que ter, tem que ter, porque a gente, por conta própria, a gente até gostaria de fazer, mas não existe, não tem como, a gente precisa comer, né, cara, e é muito importante que tenham essas leis para dar esse suporte para os artistas e para a voz da comunidade, né, cara. O nosso contato com a comunidade, ele era, ele foi feito através da Isadora Bispo, que ela é, né, ela é amiga do, do, do produtor do, do filme, e ela fez o contato com a, com a comunidade, porque é justamente a comunidade que o, o marido dela vem, o Lazier, se não me engano, exatamente. E através disso, a gente foi para lá, né, enfim, e, cara, eles são tão receptivos, eles são tão abertos, assim, elas, né, na verdade, porque eram só mulheres, eram só meninas, meninas, só mulheres, senhoras que faziam, né, que faziam o projeto. E elas, super participativas, super, davam ideias nas coisas, elas falando, era muito interessante, porque elas começam a resgatar uma memória que, às vezes, elas diziam, ah, eu não lembrava disso, sim, teve isso, lembra aquela vez que aconteceu tal coisa e tal coisa, e daí, tu, enquanto documentarista, já pega esse gancho aqui, ó, ah, tá, vamos ver essa história, se cruzar com outra pessoa, tá, vocês me contaram aquela história lá, ah, não, sim, aconteceu essa história, tu começa a fazer esse cruzamento, e é muito legal porque a memória das pessoas, através do tempo, né, elas vão se, elas vão se cruzando, às vezes se confundindo, mas ela existe, e ela é muito forte pra uma comunidade, cara, e eles, as meninas, elas são muito, elas são muito queridas. Cara, tu chega, bom, tu chega numa cidade, né, no interior, é comida o tempo todo, então era, nos recebiam com suco de uva, com bolo, com bolacha, ah, Jal, tu quer levar, eu trouxe um saco de manga embora, cara, sabe, então é muito legal porque eles, além de nos permitirem entrar na vida deles, eles, eles são muito agradáveis, em sentido de deixar a gente participar, eu acho que, enquanto artista, enquanto documentarista, pra gente, isso é riquíssimo, é riquíssimo, e dá pra gente ver no filme, no depoimento delas, o quão batalhadora é toda a existência deles, e a resistência deles naquele lugar. O filme, ele veio, eu sempre tinha a ideia de abordar essas questões, principalmente, assim, quando eu cheguei lá, eu pensei, então, mas como é que, como é que era o saneamento básico aqui? Como é que era a questão da educação? Como é que era a questão da saúde? A escola que tinha foi só a escola que ficou durante pouco tempo e agora virou a sede da associação. Claro, porque hoje em dia a gente não precisa mais, né? Ainda bem que tem o transporte público, o transporte escolar, desculpa, tem o transporte escolar que eles conseguem levar as crianças até a cidade pra estudar, ter uma estrutura melhor de escola. Mas como que era isso em 1960? Em Santa Maria, no centro de Santa Maria já era difícil, imagina no interior de São Cepé, né? E me pegava muito essas histórias, cara, de como é que funciona a educação, como é que funciona a saúde, né? Da história da menina que foi picada pela cobra, daí o pedreiro que teve que pegar e colocar ela no carro pra poder levar pra cidade. Ainda bem que tava o pedreiro ali, ainda bem, se não tivesse o pedreiro ali, a menina tinha morrido. A outra história da mulher que morreu no açude, enfim, são coisas, são cruzamentos que eles mesmos me contavam, sabe? Através das perguntas também, como é que vocês faziam pra plantar? Não, não, a gente fazia tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tinha um boi, tinha as vacas, não sei o que, não sei o que, tinha os porcos. Hoje em dia já não tem muita coisa também, porque a gente não consegue dar conta de tudo isso. A estrutura, né, cara? A tecnologia também, hoje em dia não tem mais também o arado, elas já não plantam tão, tantos hectares que nem eram antigamente, hoje em dia elas só tem mais a hortinha delas em volta, né? Mas, eu sempre tentei abordar esses, porque pra mim os temas sociais são muito ricos, né? Do que a gente tá falando aqui? A gente tá falando da comunidade, essa comunidade, além de ter essas, essas histórias de, de raízes, é, de onde elas vêm e pra onde elas vão e onde elas estão também, através de tudo isso, né? Então, pra mim, chegou mais nesse sentido, assim. Então, quando a gente foi fazer esse resgate de toda a, a, a história deles, tem que ter um início, né? De onde é que saiu essa, essa comunidade quilombola, né? E o quilombo, ele é, né, o lugar de onde se, onde se reuniam, os ex-escravizados, pra começar a sua, a sua sociedade em si. E a gente foi gravar na fazenda do Jacu, que foi da onde saiu o primeiro, a primeira pessoa que, que foi depois fundar lá o, o quilombo, né? E, e é muito forte, cara, tu entrar, na verdade, assim, porque, por mais que tu pense, não, é uma fazenda antiga e tal, mas, existe uma memória, ah, que talvez seja afetiva minha, né, cara, de estar numa fazenda onde tiveram pessoas escravizadas, sabe? e daí tem, hoje em dia ainda tem lá o galpão, que é onde a gente filmou, que lá era a parte da senzala. E, e o seu Willow, inclusive, conta no doc, que ele disse, não, ali, se tu cavar ali, vai ter osso ali de escravizado ali, porque eles só faziam uma vala ali e jogavam ali. Então, ah, é, é maluco tu pensar, cara, que, que existiram essas situações e que o cara teve que batalhar um horror pra poder sair dela. E é muito legal porque o personagem, ele fazia, ele era, não, muito engenhosos, né, cara, essa galera era muito engenhosa. E ele construía, ele construía, carroças, né, cara, ele construía carroça pra comprar a alforria da mãe dele, cara. Quando eu escutei essa história, bicho, eu disse, nossa, isso é de uma riqueza, de uma riqueza, daí depois veio a, né, veio a abolição e tal, e daí eles não precisaram, eles saíram de lá e foram, foram criar a comunidade, cara, né, através de outras mãos também. E, mas é isso, cara, assim, a história de, de, o momento de você estar lá e tu ver aquilo, eu acho que é, é muito forte, assim, é arrepiante, é arrepiante, sabe. Os descendentes dessa, dessa, dessa família que saiu de lá, eles fundaram o CTG. E eles fundaram o CTG de São Cepé, porque eles não podiam no CTG dos brancos. Então, eles fundaram o CTG de pessoas negras. E daí, eles não excluíam ninguém. E ela, e ela conta essas histórias e eu disse, cara, eu não acredito que eu não consigo colocar essas, essas histórias aqui dentro, porque elas não estavam meio que se encaixando, assim, mas, é, tu perceber a riqueza de coisas que vem também dessa, dessa, dessa luta, né. E, o seu Willow fala, eu tenho, hoje em dia eu tenho, meus filhos estão tudo formados e tal, e eu batalhei muito por isso. E o meu vô, batalhou, penou muito mais ainda lá atrás. Né, então, pra gente é muito forte escutar essas histórias, cara, nossa. Fazer o documentário na pandemia, ele foi difícil, porque, são situações delicadas, né, a gente tem que fazer testes, eu já começo pelo teste, que é desagradável, o negócio entrando no nariz. Então, a gente teve que fazer seis, sete, oito, oito testes pra poder ir pra lá fazer as, né, fazer as, as atividades e tal. E a preocupação com eles, porque eram pessoas de idade, né, de ficar afastado, de ficar em locais abertos, de, de ter um cuidado o tempo inteiro com a máscara, álcool gel, luva, né, a gente não ficava muito perto deles, assim, por conta disso. Às vezes, até a gente usava uma lente, né, pra que a gente ficasse mais, um pouco mais longe, justamente por conta disso. Porque é, é difícil. E a dona, a dona, e a gente conseguiu esse registro. E justamente no dia que a gente foi lá, a dona Dora tava tomando a segunda dose da vacina. Daí a primeira dose, ela foi a primeira pessoa de São C.P. a ser vacinada, né, porque daí na época tinha esse movimento, né, de, poxa, quem é que vai ser vacinado aí, galera? Né, de onde é que vai vir essa vacinação? E pra quem que vai essa vacinação primeiramente? Né, quem é que precisa mais? Mas foi bem interessante, cara. Foi uma luta, foi uma batalha, mas foi. Ainda bem que foi. Cara, eu acho que o importante de passar esse filme na programação aqui da TV é é a gente não esquecer do que foi feito, sabe? Não esquecer da luta e da batalha das pessoas pra chegar até onde elas chegaram e o como elas fazem com que elas, como elas fazem com que a sociedade no entorno delas dê certo. Como que elas fazem com que os seus entes queridos dê certo, prosperem. Né, eu acho que essa essa aliança, esse vínculo familiar é muito rico e pra além disso, a nossa, a gente não deixar enquanto sociedade esquecer o como que isso surgiu. Né, são pessoas, eu sempre lembro disso, cara, são pessoas, sempre lembrando que são pessoas que foram tiradas de um continente, jogadas dentro do navio, foram jogadas lá do outro lado do continente. chegaram aqui, depois tiveram que trabalhar exaustivamente e depois disso foi dado simplesmente nada pra eles. Nada, não teve uma assistência, não foi que nem os o pessoal, né, os imigrantes, né, a gente costuma chamar os imigrantes, né, que na verdade uma boa parte dessa galera era refugiado de guerra. Os negros não sabiam trabalhar que nem os brancos trabalhavam? Então pra mim é muito, é muito incoerente nisso, a gente tem que pensar que essa galera não foi dado nada pra eles, eles tiveram que ir e se retirar em umas terras afastadas pra poder viver numa boa, sabe, e ter que fundar os seus próprios princípios porque não eram aceitos no resto da sociedade. Então eu acho que passar aqui é a gente não, é a gente fazer com que as pessoas não esqueçam de tudo que a gente viveu e de tudo que a gente luta e de tudo que a gente quer enquanto sociedade, de não deixar que isso nada mais aconteça, entende? Que a coisa seja de uma outra maneira que a gente possa contar nossas histórias, né? Não só pela perspectiva histórica, mas que a gente comece também a contar novas histórias a partir daqui, né? não só histórias de tristeza, mas também histórias bacanas, né? Histórias de, sei lá, de vida, mas não de vida que eu esteja sempre numa pior. Eu sou o Gelton, sou artista aqui de Santa Maria, eu tô passando pra convidar todos vocês pra assistir o documentário Terras de Atanásio, um ensaio sobre a comunidade quilombola a passo dos Brum, aqui no Curta na TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho